Depois da subida ao relevado, os jogadores escutaram Julen Lopetegui numa curta palestra matinal esta sexta-feira. No terceiro dia de dedicação à preparação da partida frente ao Braga, os portistas já têm mais um elemento de análise do adversário. Os minhotos vêm de uma vitória europeia frente ao Marsella por 3-2 e chegam ao dragão moralizados. Moralizado e sorridente segue também o grupo portista, ainda sem perder este ano e a bater recortes semana após semana. Se não tropeçar frente aos bracarenses, os dragões aumentam a fasquia para as 21 vitórias consecutivas em casa. Lopetegui conseguiu mais, conseguiu também entrar na história como o único treinador a ter 11 jogos consecutivos em duas temporadas sem perder. Tudo isto no campo da estatística, estatística que deixa os dragões no primeiro lugar da Liga com 17 pontos, mais 4 do que o Sporting de Braga que está no quarto lugar e é com esse estatuto que se desloca à cidade invicta. Maicon continua ausente a tratar de uma rotura muscular na coxa esquerda, mas não será o único ausente do próximo jogo. Maxi Pereira está também excluído do encontro com os bracarenses por ter acumulado 5 amarelos em 7 jogos. O plantel volta a treinar este sábado, mas longe dos olhares dos jornalistas, esses estarão reunidos com Lopetegui para antever o duelo entre Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga em conferência de imprensa que pode acompanhar em direto no Porto Canal a partir das 13h.